Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu Brasil. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou mostrar para você uma oportunidade única, 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 única. Essa mansão de 450 metros quadrados, possui 5 suítes, ela está mobiliada, tem piscina e concreto, espaço gourmet integrado ao living, pé direito alto, casa com home office, lindíssima. Ela tem 600 metros de terreno, é 25 metros aqui por 24 metros aqui, meu caro, que terreno maravilhoso, uma baita de uma casa, uma mansão. E, gente, olha só, oportunidade, tá? Essa bela mansão encontra-se no condomínio Lagoa do Passo, tá? Ou Passo da Lagoa, que é o local aqui. E ela está, meu caro, a uma quadra da Lagoa, do Clube da Lagoa. Você pode sair com a sua lancha, com o seu jet daqui e logo, logo ali, 50 metros, você acessa a Lagoa aqui, gente, que é uma lagoa maravilhosa e te leva a mais de 30 outras lagoas, inclusive você pode sair no mar. Eu quero te apresentar essa mansão hoje maravilhosa, linda, tem entrada por lá, tem entrada por aqui. Gente, o terreno é de esquina, posição solar dela pra cá é o leste e ela tem uma esquina pro sul. Leste e sul, a casa muito ensolarada e eu quero que você venha comigo, gente, porque, assim, ó, essa casa tá com preço mais barato que se você comprar um terreno e fizer uma outra casa aqui. Inclusive, ela tem um preço, essa casa aqui, meu caro, de casa térrea. Essa casa é uma oportunidade. Eu vou deixar sob consulta, porque eu não vou divulgar o valor aqui até a pedido do proprietário. Se você tiver interesse, você mais ou menos já sabe quanto que é essa casa, quanto que ela vale. Você entra em contato com algum de nossos corretores ou comigo mesmo aqui, nós vamos te explicar tudo certinho. Meu caro, olha só, ali é um jardim de inverno, eu comecei o vídeo no começo lá, é pra deixar bem privativo a piscina. Olha só, gente, a fachada dela, tem um porcionato que imita pedra-ferro, uma pérgola. Aqui, na verdade, é a garagem dos carros, tá, gente? Garagem não, é o estacionamento dos carros. Olha o tamanho aqui, gente. Dois, dois, quatro, mais dois lá, seis, mais um lá, sete carros aqui tranquilos nos fundos da casa. E eu quero começar aqui, nem sei por onde eu vou, a casa é gigante. Vamos começar por aqui, olha só. Aqui, meu caro, então, é uma das entradas da casa. Olha o tamanho da porta de PVC, gente. Linda, né? Olha o ventinho, que bom, gente. Sentiu a brisa, sentiu a paz. Olha só, seja bem-vindo à sua casa, gente, aqui no condomínio Lagoa do Passo. Pra quem não conhece o condomínio Lagoa do Passo, fica na praia aqui de Atlântida Sul, do Rio Grande do Sul, 110 quilômetros da capital Porto Alegre, uma hora pela freeway. E detalhe, gente, ele fica a dois quilômetros de Shangri-La, a uns sete, oito quilômetros de Capão da Canoa. Aqui o living da casa, tá, gente? Um living star grande, televisor já tá na parede embutido. Painel de fora a fora lá já. Tapete aqui, gente, ó. Da vaca da Maria. Tô brincando. Tapete de vaca aqui, né, gente? Olha só. Lustre aqui também, lustrezinho, tá, gente? A casa, ela é usada, já foi usada, e ela tá vendo com excelente preço, meu cara. Aqui tem outra sala, tá, gente? Uma sala de lareira, fireplace, além aqui, gente, ó. Aqui, gente, tem, então, uns espelhos aqui também, gente, ó. Lindo, maravilhoso. E olha só, de fazer um panorama aqui, eu entrei por lá, comuniquei com a sala de estar, com a sala aqui na lareira. Cozinha, espaço gourmet, sala de jantar. A minha esquerda aqui já acessa o gourmet, o terraço e a piscina tá logo ali. Olha só que integração maravilhosa, muito top, astral de praia. Aqui um jardinzinho de inverno, gente, ó. Olha só que bacana. E vamos lá, gente, olha só. Aqui tem uma estante, então, acabei passando, correndo aqui, gente, ó. A direita na entrada aqui, papel de parede, tá? Nós temos o lavabo. Dá uma olhada no tamanho do lavabo. Gigante, todo em mármore travertino. O fogo ali é em gesso, tá, gente? Toda casa é rebaixada em gesso. Aqui, então, sala de jantar e espaço gourmet com cozinha, tudo integrado, tá, gente? A cozinha aqui, a churrasqueira tá lá, o espaço gourmet. Nós temos um fogão com top. Essa ilha aqui, gente, ó, é pedra portuguesa ali embaixo, tá, gente? Isso aqui é um material caro, fica bonito, quem gosta, né? Aqui é um São Gabriel preto. E aqui tem um nível, tá, gente, ó, da cuba. Duas cubas, torneira monocomando, estilo cantor casual. Aqui um fogão com top, gente, ó, cinco bocas. Bras temp ative. Aqui a parte da pia. Olha o espaço que tem lá, gente, ó, pra você preparar uma carne pro churrasco. Aqui você joga os temperos, a tava de carne. Outra torneira aqui também. Olha o tamanho, gente, a churrasqueira é gigante, né? Grande. Ali embaixo você bota o carvão, a linha, guarda tudo aqui. Deixa eu fazer uma panorama aqui. O refrigerador tá lá. O refrigerador tá, tipo assim, salário mínimo, né? Olha o espaço que tem aqui. Cabe uma geladeira daquelas, estilo Rambo, que nem eu falo, né? Uma geladeira pequenininha. Vamos abrir? Não, não vou abrir. Ó, papel de parede que imita pedra-ferro também, filetada, tá, gente? Aqui a gente tem já uns lustrezinhos que caem aqui. Bastante luzinha de croika aqui no gesso. E olha que ambiente sensacional, gente, ó. Bacana, né? Sentiu o pá? Sentiu o ventinho? Você tá bem pertinho da lagoa, meu cara. Aliás, a lagoa aqui tem um despor do sol muito lindo. Aqui é a área de serviço, tá, gente? A gente tem um dormitório de serviço também. Máquina, tudo que tá aqui já fica na casa. Aqui é o dormitório de serviço, que hoje está um quarto de jogar. Tipo assim, joga tudo aí. Aqui é um banheiro, tá, gente? É uma pia, uma porta que acessa a rua. E aqui tem, então, o box e a parte do sanitário. Armário aqui também. O pessoal fez uma dispensa aqui. E aqui, meu cara, aqui é o que eu vou te mostrar. Aqui é o Junker de água quente, ó. Aqui a gente tem um home, tá? Que foi transformado no quarto de jogar dois. Tipo, joga tudo aqui também. Olha só, aqui tem um home office. A gente vê bem grande, ó. Bem espaçoso. Um home office, uma sala de guardaço. Você pode dar o nome que você quiser. Dá pra ser o estudo de música. Bota a bateria aqui, enche de aquelas espumas acústicas. E dá ali pra uma bateria que nenhum vizinho vai ouvir. Aqui, gente, olha como o terreno é grande. Olha onde é que eu tô. Não é que eu vim parar. Aqui tem mais um detalhe, gente, ó. Mais um jardinzinho. Aqui, olha só que bacana. Aqui é pra secar a rua, pra você botar as calcinhas. Qual é que ninguém vai ver? Bem protegido aqui, tá, gente? Bota tudo aí. Deixa eu pegar o ventinho. Tem que cuidar com o paraquedas, não voar só. Aí aqui, gente, ó. Uma casa de máquina. Aqui vai o gás da casa. Aqui, então, um carro. Sétimo carro. Mais seis na frente. Aqui umas pérgolas em concreto, ó. Você pode estar colocando o vidro aqui em cima. Gente, lembrando que essa baita casa tá com preço de barbada. Melhor negócio do condomínio. Atenção, moradores. Você quer se livrar do seu punhado chato? Indica essa casa pra ele aqui. Diz pra ele comprar essa casa que tá barata. Muito barata. Preço somente pelo telefone, gente. A pedido do proprietário. Meu caro. Olha só, aqui tá voando tudo. Olha só. Aqui a gente tem, gente, tipo um lounge com uma lareira, gente. Olha só que top, ó. Cantinho aqui com lareira. O jardim de inverno tá ali atrás. Aqui nós temos um baita terraço com pedras caxambu, tá, gente? Aqui, ó. De fora a fora. Vem de lá até aqui, gente. Olha a gurizada aí. O condomínio tem vida, meu caro. Olha só. Aqui a gente tem uma espécie de churrasqueira uruguaia. Eu acho que é isso, né? Vamos ver. Tá embaixo dessa pedra. É. Exatamente, gente. Aqui chama-se uma churrasqueira... Aqui no Rio Grande do Sul, uma churrasqueira uruguaia na rua, aberta, com pia. Aqui, gente, ó. É um espaço feito, tá, gente? Pra você fazer churrasco aqui. Olha só o tamanho do terreno, gente. Vai até ali, ó. Tem mais todo esse jardim aqui. Dá pra fazer outra entrada por aqui, ó. Dá pra colocar o barco, a lancha, o jet, tudo aqui. É só fazer um abrigo aqui. Guarda tudo aqui, hein? E olha só a imponência da casa, gente, ó. Linda, né? Maravilhosa. Aqui a gente tem uma piscininha. Ela não é muito grande, mas é só pra molhar mesmo as crianças e tirar o calor, né? Porque você tem a lagoa, meu cara. Você tem a lagoa... Logo ali atrás daqueles carros ali, que eu até vou dar um zoom pra você. Olha só. Logo atrás daqueles carros ali, você já acessa a lagoa. Tem um clubhouse com piscina térmica, com piscina grande e mais a extensão inteira da lagoa pra você se banhar. Lagoa de água doce, praia de água doce. E lembrando que nós estamos a um quilômetro e meio da praia do mar. E olha só, como pertinho que é, gente? Olha só, apenas dois dedos e você chega lá. Ainda dá uns 100 metros no máximo, tá, gente? Eu chutei 50, mas dá uns 100 metros ali pra você chegar no clube ali, tá? E agora eu quero te mostrar a parte dos dormitórios. Essa casa aqui, ela não tem a suíte do vovô, tá? A suíte térmica. Então você compra duas casas. Uma pro vovô e outra pra você. Mas olha só, meu amigo cunhado, que tem a casa no Lagoa do Passo. Oportunidade única, 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 gente. Vale a pena você conferir, você entrar em contato, porque essa casa, meu caro, tá de barbada. Vai vender super rápido. Vamos subir essa escada? Olha que legal, gente, a arquitetura da escada. Estilo aspiral, toda em concreto aqui. Aqui revestida com travertino, ó. Lindíssima. E agora vem cá. Aqui a gente tem algumas suítes. Temos uns terraços. Você vai gostar aqui do que vai ver. Olha só, aqui a gente tem uma porta que já acessa a suíte principal por aqui. A gente não vai por aqui. Olha o terração que tem aqui. Vocês estão vendo a lagoa lá? Eu já vou mostrar pra vocês. Vem cá, então, gente, ó. Nós temos aqui um armário colorado, bem vermelhinho. Aqui a gente tem uns vasos aqui do Aladim. Vaso de barro. Olha só, gente, ó. Aqui tem um tipo um 3D. Olha que legal isso aqui, gente. Cara, e é gesso mesmo. Olha que legal. Não é de plástico, é de gesso. Olha a vista que tem aqui, escada, gente. Lindo, né? Olha, a água parece um mar de floripa, bem verdinha. Gente, vai ser entregue limpinha, cheirosinha, toda revisadinha, piscina pronta. Inclusive, se quiser, o corretor já tá com a carne esperando você. Tá bom? Olha só, aqui é a primeira suíte. Quero te mostrar ela. Uma cama de casal, uma cabeceirinha estofada. Os móveis são bem simples, assim, tá, gente? Até pelo preço que a casa tá, você não vai acreditar. Mesmo que tirasse todos os móveis, até os fixos, a casa ainda é uma barbada. Olha só. Mesmo essa suíte que é a menor, ela tem um terracinho aqui, gente, ó. Olha que bacana o terracinho. Não sei pra que que serve, mas... Ah, desculpe, proprietário, mas... Esse terracinho aqui, acho que talvez só pra entrar um vento aqui, não sei. Lá, gente, ó, você tá bem perto, deixa eu te mostrar. Ali no meio do condomínio, tem uma ilha com um lago bem grande, bonito pra caramba, gente. E você tá bem pertinho, também pode fazer a sua caminhada, dar de bicicleta ali na volta. E sem falar que o Lagoa do Passo é um condomínio que tem muita natureza. Meu, cara, muita, muita mesmo. Muitos animais aqui, gente. Claro que não precisa ter medo que eles não são tão ferozes, tá? Não tem leão, não tem jacaré, pode ficar tranquilo, tá? Olha só. Vamos lá conhecer a segunda suíte agora. Vem cá. Olha, gente, tem um espaço aqui que dá pra você colocar um armário pra fazer a roupa aí aqui da suíte, tá bom? Aqui, então, a segunda suíte. Olha a cama de casal. Também, armário aqui também tá aqui, gente. Armário parecido com meus amigos aqui da Casa do Bahia, mas isso aqui é o Lugalho. Falta uma decoração, assim, pra deixar essa casa aqui, gente. Se você decorar essa casa aqui, contratar uma arquiteta renomada aqui do Rio Grande do Sul, da nossa praia, e decorar essa casa, meu cara, essa casa dá um salto, só pra você ter uma ideia. Ela dá um salto de mais de um milhão e meio no valor. Você vai ter um lucro de mais de um milhão e meio no valor, e aproximadamente, pra decorar essa casa, uns 300 mil reais. Só pra você ter uma ideia, tá? Aproximadamente. E eu te ajudo a fazer isso, com certeza. Te indico os novos profissionais e tudo mais. Essa aqui é a segunda suíte, ela tem uma janela pro norte, lá é o norte, a regalagem dos carros estão aqui. E aqui, meu cara, deixa eu abrir aqui a rotina. A gente acessa esse terraço, tá? Olha o tamanho desse terraço aqui. Esse aqui dá pro seu cunhado, pro cunhado do seu cunhado, né? Vingança agora, né? Ou você mesmo, vem aqui e toma um banho de sol no terraço também, tá? Todas as suítes tem terraço e eu vou te mostrar. Aliás, nós já vamos atalhar aqui, gente, ó. Estamos no terraço, não vamos tomar banho de sol. Olha aqui, gente, seu home office, ó. Dá pra fazer um segundo andar, um prédio comercial. Dá pra fazer um home office duplo aqui, duplex, se quiser. Espaço tem. Olha só, gente, aqui a gente tá acessando, então, a quarta suíte, uma cama de casal. E olha que interessante, tá? Antes de entrar, deixa eu te mostrar. A gente saiu daquela suíte lá, pelo terraço, acessou essa suíte aqui. E essa suíte tem um terraço que interage com a suíte master. Olha que bacana, cara. Essa casa é sensacional, porque você acorda de manhã cedo lá e vem acordando todo mundo. Todo mundo você vem acordando, dando travesseirado, jogando água na cara. Verão, muito top, né, gente? E olha só, aqui uma cama de casal grande, ar-condicionado já tá ali, as portas são de PVC. Aqui já tem o armarizinho esperando o televisor aqui. Aqui a gente tem, meu cara, ó, o banheiro dessa suíte. Turin travertino, uma cubinha porcelana, aqui uma torrinha estilo cascata. Eita, uma cascata mesmo. Ó, aqui, gente, ó, o box, então, vidro, conchugueira gás e a parte sanitária. Agora vocês estão prontos pra conhecer a suíte master, meu cara? A suíte master já é uma suíte de casal apaixonado. Por quê? Deixa eu te mostrar. Acabei de entrar aqui, hein? A minha esquerda, a gente tem um banheiro com duas cubas, tá? A cuba do casal travertino, duas cubas de porcelana, duas torneiras aqui de noco, gente, ó. Aqui o box totalmente de vidro, chuveira gás. Olha só que legal, gente. Ali tem uma banheira de hidromassagem que você pode estar tomando banho aqui no chuveiro, né? Tomando aquele banho maravilhoso assim e, de repente, você pode chamar o seu marido, a esposa, que está lá na cama dormindo, tipo, vem tomar banho comigo. Ou, se ele não quiser, em vez de ficar vendo Netflix e ficar vendo você, vai que ele tem a vontade, né? De vir tomar banho com você. Então, primeiro você toma banho, cria aquela fumaça aqui que não dá pra ver nada e você fala o seguinte. Abre as cortinas e o show começa aí, você chama o seu marido e aí vai ser um sucesso. Gente, que loucura essa cara, essa suíte. Olha só, parece, gente, uma suíte de motel. Olha só, o televisor está lá, a banheira está aqui, a cama do casal está aqui. Tem guarda-roupa aqui também, gente, ó, três portas. Não vou abrir, mas já dá pra usar. E olha que interessante, gente. Aqui tem um terraço em L, já vou lhe te mostrar. Ele sai lá da escada, faz toda a volta aqui, hein? Toda a volta aqui, hein? E interage até com a suíte de trás. Olha que bacana. Uma cadeirinha. Aquela cadeirinha ali, a posição dela, na verdade, seria aqui, gente, ó. Aqui a gente já consegue ter uma noção da lagoa. Só que o vizinho deixou crescer demais aquela árvore. Mas olha só. Lagoa está ali. A serra está logo ali atrás. Não sei se você está conseguindo ver, ó. A câmera não vai pegar legal. Mas ali a lagoa, atrás dessas casas aqui, é o clube náutico, então, gente. E, aliás, tem um clube aqui e tem outro clube lá do outro lado ali, gente. Lá assim também, tá? Dá pra eu sair de a pé também. Mas olha que terraços maravilhosos, gente. Lindo, 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 lindo esses terraços. Meu cara, essa é a casa. Ela tem quatro suítes em cima. Tem uma embaixo, uma suíte de serviço. Ela vai ficar do jeito que você viu. E ela está com preço de barbada, gente. Barbada, barbada, barbada. Se eu fosse vocês, que tivesse interesse em comprar imóvel aqui na praia, não quisesse gastar muito, eu entraria em contato agora, gente. Porque essa casa, meu caro, é de apaixonar. E vai vender super rápido. Quero te agradecer por mais um vídeo. Muito obrigado de coração. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Dá um joinha e siga lá no Instagram. Tem conteúdo exclusivo lá, gente. Lá eu consigo interagir com todo mundo, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe, então, o seu dia. Te dê muita sabedoria. Paz, saúde. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Diego Corretor da Praia.